Fala meus amigos, todo dia com vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje eu estou a caminho de Jundiaí, outro rolê por São Paulo É muito longe da minha casa pra lá, é longe pra caramba Mas é isso aí né, a gente tem que fazer essas correrias porque senão nunca tem nada né Hoje eu vou pegar 13 cartuchos nessa caçada aqui E também vou pegar algumas coisas, aproveitando que é caminho de São Paulo Gente, eu estou comercializando uns bonequinhos tá Tem uns bonequinhos aí, umas estátuas, action figures É estátua né, action figures é aquelas que se move e tal, tem articulação É estátua, é estátua de resina, vocês vão ver daqui a pouco Eu vou passar lá, pegar essas estátuas agora E depois a gente vai em direção a caçada, tá bom? Então vou pedir pra vocês aí a gentileza de estar deixando um like Se não for inscrito no canal, seja bem-vindo, se inscreva aí E aqueles que já são inscritos, um forte abraço Lembrando que os 10 primeiros a comentarem aí vai ganhar um abraço e um alô no próximo vídeo, beleza? Então já comenta aí já, tá jóia? E bora lá, bora pro vídeo que hoje tem bastante coisa Gente, tem acontecido bastante caçada Tem acontecido bastante coisas Só que eu não consegui gravar, não tive tempo E assim, vocês veem alguns vídeos só de caçada Mas tem caçada quase todo dia praticamente Quase todo dia eu pego coisas Então se você precisar de alguma coisa Entre em contato aí no WhatsApp Tem o Instagram também Vejam os status do WhatsApp Que eu posto muita coisa lá E se precisou de qualquer coisa, estamos aí à disposição Beleza? Eu tô desumilde Se é caçadinha que tem menos de 10 itens Eu não tô filmando mais não Não tô gravando mais Vê se pode Saindo do centro de São Paulo agora Já com as coisas aqui Olha como tá o centro de São Paulo hoje aí Agora em direção a Jundiaí pra caçada Vamos lá Pra quem não conhece, aqui é o Minhocão Estou em cima do viaduto chamado Minhocão Isso aqui em São Paulo Falaram que era um transtorno O pessoal tá pra demolir, tá pra fazer um parque aqui Não sabe o que vai fazer Entendeu? Porque quem mora nesses prédios aqui, ó Tem o barulho direto de carro, né No ouvido aí na janela Tá vendo? Tá aí Vamos lá Mais uma hora e meia de viagem Eu costumo brincar Falando que Eu tô longe de casa Quando eu chego perto desse shopping aqui, ó Não sei que shopping que é esse aqui Mas é longe pra caramba de casa, cara Cheguei na cidade, hein, gente Cheguei na cidade Olha lá Vamos pegar a próxima direita agora Vamos pegar esses games Vamos pegar esses games E a saída 55 e depois continue para a Avenida Marginal Norte da Via Anguera Sim, senhora Ó, rapaziada, eu tô aqui, ó Já peguei as coisas Esse aqui é o Alex Prazer aí, galera Beleza? É nóis O Alex falou que não era inscrito no canal, não Depois desses daí se inscreve, né Eu vou me inscrever, tranquilo Se inscreve, vou dar uma força pra ele aí, fomeza Ele me passou as coisas aqui, ó E eu tô correndo Vou ir pra casa agora Que a caminhada é longa Valeu, galera Obrigado, Alex Deus abençoe E valeu pela confiança Pelo menos, irmão Tamo junto, é nóis Galera, tá dando duas horas e meia Pra mim chegar em casa Eu nem vou direto pra casa Eu vou levar o carro hoje pra concessionária Que deu problemas Se vocês quiserem saber desse rolê e tal Eu tenho um canal de vlogs Meu canal pessoal Tá aí na descrição Se inscreve lá E vocês vão saber o que tá acontecendo O carro já tá dando problema e tal Mas estamos resolvendo, né Quando chegar em casa Eu vou mostrar pra vocês Que é daqui a um estralo Mostro pra vocês o que que veio Nessas aquisições aqui, beleza? E Alex, obrigado aí, cara Obrigado pela oportunidade De ter me passado essas coisas Prazer ter conhecido Desculpa a correria Eu só vim na correria, gente Não deu nem pra trocar ideia direito Mas vamos lá, vamos lá Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí Beleza? Não se esqueça do like, hein É nóis Peraí, deixa eu ver se você deixou o like aí Deixou não, né? Olha Pessoal, cheguei em casa Vou mostrar pra vocês aí Algumas coisinhas que eu vou tá Disponibilizando pra venda Esses pops Esses daqui eles acendem O olhinho deles Os do Dragon Ball não Esses daqui acende Chave, Chapolin Aí tem também aí os bonecos Alguns de games Outros de personagens aí De filmes Tá? Tem bastante coisinha Beleza? Vou começar a comercializar Esses itens também Tá, jóia? Vamos para A apresentação aí Dos itens Ó, peguei bastante coisa, tá? Muita coisa mesmo Tá dando Um negócio de iluminação aí na tela Vou mudar a câmera Pra poder ficar melhor Pra vocês visualizarem Tá bom? Então pessoal Agora vamos ver aí O que que veio, tá bom? Peguei um lote de games De Nintendo 64 É, veio vários assim Ó, com a capinha de locadora Ó, que legal Essa aqui é uma Mario 64 Playtronic Ela não é gradiente, ó Aí, deixa eu dar uma Ó, que bacana aqui Playtronic Difícil, hein? Isso daqui Próximo item, ó Mortal Kombat Trilogy 007 The World Is Not Enough Caramba, tá ruim o foco hoje, hein? Vamos lá Beleza? Próximo jogo aqui, ó Star Wars Racing Muita gente gosta, hein? Tá aqui Galera Não levem aí em consideração Os barulhos externos, tá? Ó, Spider-Man Esse aqui É uma capinha reimpressa Não é original, tá? Spider-Man Certinho Perfect Dark Perfect Dark Ai, caramba Cartucho tá legal Cara, tá um som de galinha Ali fora Agora tá um som de gás Caminhão do gás Tem que dar uma cortada aqui, cara Desse jeito não vai Galera, eu esqueci de mostrar A Star Wars Racing Aqui na frente Tem o manual dela Esse aqui é o manual Bacana, né? E a pessoa que eu peguei Vocês viram aí, né? O Alex Ele deixava os manualzinhos Bem Bem conservados Bem guardadinhos Dentro desses plásticos Vocês vão ver no decorrer do vídeo, tá? Ó, 007 Esse aqui Foi o mais jogado do Nintendo 64 GoldenEye A galera nas locadoras Era engraçado de ver, né? No Nintendo 64 Parecia que só tinha esse jogo aí Só se viu o pessoal jogando Esse aí Na época de locadora Ó Mortal Kombat 4 Eu gosto desse jogo Muita gente não gosta Mas eu curto pra caramba Eu joguei na época do fliperama Quando Quando isso aqui lançou, cara Nossa, foi mal febre Aqui na rua Tinha um fliperama E a galera comprou uma revista lá E tinha uns caras Que só eles sabiam soltar Fatality E as demais coisas A gente ficava bobo, né? Vendo ele jogando lá E Fazendo os Fatality Era legal pra caramba Turok 3 Difícil de ver esse jogo É a primeira vez que eu pego Turok 3 Essa capinha aqui dentro dele Aqui é a original, tá? Que os caras antigamente rasgavam Pra poder colocar nessas capinhas de locadora E alugar, ó Provavelmente isso aqui foi de locadora Tem um número aqui, ó Código 54 Deixa eu dar um foquinho aqui, ó E também Olha só o que o pessoal de locadora Costumava fazer, né? Ó, eles colavam aqui Durebox Porque tinha gente Que abria o cartucho E trocava o chip De dentro, entendeu? Colocava o chip De outro jogo E ficava com esse jogo Aqui pra ele E, enfim Várias coisas Colocava um chip Queimado Ó Tem aqui um negócio Chamado Videoclique Creio que deve ter sido A locadora É que tinha Esse cartucho, ó Ó que interessante, né? Bom, agora, gente Vou mostrar pra vocês Os jogos Com a caixinha Original Olha que legal Star Wars Shadow of Of the Empire Of the Empire Hoje o inglês Tá trincando, né? Vamos lá Vocês sabem, né? Que não pode puxar Você tem que deixar O item deslizar assim Isso é, né? Se você quiser conservar Os papelõezinhos Que são mais frágeis Ó Tá aqui o cartucho Deixa eu tirar ele daqui, ó Tudo bem cuidado, né? Que legal, ó Tudo no plastiquinho Tudo bem cuidado E aqui Está o seu manual Tá vendo? Ele colocava também No plastiquinho Legal, né? Por isso que é bom Você pegar de gente Que coleciona Por causa desse carinho Desse cuidado E da procedência, né? Ó que legal Turoc 2 Essa caixinha aqui Do Turoc 2 Já tá mais conservada Ó Aqui está o manual Os panfletos E o jogo Tá aqui embaixo Aqui, ó Ó Tudo no plastiquinho Que legal Que top, ó Turoc 2 Completinho Deixar aqui Depois eu guardo elas Perfect Dark Na caixinha também Eita Tem algumas partes Aqui que está Desfazendo da Da embalagem Isso é normal Das embalagens Do Nintendo 64 Aí é um cartucho Bem conservado E também tem o seu manual, hein? Aí, ó Manualzinho Tá top, hein? Tá top Próximo item 007 Com caixa, hein? Ó Que top, hein? Tá aqui O seu manual E o jogo E o jogo Aí, ó Que coisa linda, hein? Então temos 2007 Um com caixa E outro sem caixa Próximo item Turoc 2 Opa Quer dizer Isso aqui é apenas Turoc, né? Turoc 1 Vamos abrir aqui Agora esse aqui Tá cheio de coisa Ó Tem aí o seu manual Tem os panfletos aqui também Bom, não sei É que eu não quero abrir Eu tô com preguiça Eu tô com preguiça de abrir Ó Aqui o berço E aqui está o jogo Ó Show de bola também, hein? Outro item na caixa Bom, gente Esses foram os jogos Que veio nessa caçada Cara Junde aí é longe, hein? Você é doido, cara Depois pra mim voltar Deu duas horas e meia, hein? Ela tinha que levar o carro Pra conserto ainda Tinha horário marcado Gente E outra coisa Curiosa É essa pistola aqui, ó Essa pistola Ela serve no Playstation 1 O Play 2 E no PSX Só que Muita gente compra a pistola E não se atenta Em nenhum detalhe, tá? Essas pistolas De antigamente aqui, ó É Se eu não estiver falando besteira São todas, tá? Se não são todas São a maioria Elas funcionam apenas Em TV de tubo, tá? Não tem como Você pegar essa pistola aqui E usar na sua TV Mais moderna De LED LCD e tal Que ela não vai funcionar Você tem que usar Em uma TV de tubo Ela vai funcionar, beleza? Ó Olha que legal Pistolinha Top, hein, gente? E Alguns jogos Que dá pra jogar Com essa pistola Quais são? Resident Evil Gun Survivor Já joguei Muito legal Com a Goncon E também O Time Crisis Ó Isso aqui, ó Você vai ligar lá na TV Você liga essa parte aqui na TV E o cabo amarelo Que é responsável do vídeo Você liga aqui, ó Tá? E aqui Você vai ligar Na entrada de controle Do seu Playstation E aí depois, gente É só Só jogar Só jogar Tem uns botõezinhos aqui, ó Start Select Vamos dar um foco aqui Pra vocês verem Ó Tem uns botões Tem mais botão aqui embaixo Tem aqui E é isso aí, ó E aqui, ó Tem um direcional, ó Cheio de bola, né? Eita gota Olha os cartuchos aí, minha filha Os cartuchos Eita Essa cachorrinha Tá cagota hoje Bom E veio aqui, ó O berço, né? A gente chama de berço E tem aqui algumas coisas curiosas, gente Ó Tem aqui o manual de instruções Bem legal E Temos aqui, ó A nota fiscal De época, gente, ó Essa nota fiscal aqui É de 1 de novembro De 2010 Ou seja Faz 10 anos Que isso aconteceu A compra dessa pistola E Foi pago Na época R$ 89,00 Ó Vou dar um foco aqui, ó Pra vocês verem Essa aqui é a loja Espaço Gamer Quando eu postei Isso aqui no meus status Do WhatsApp Teve um dos inscritos Que entrou em contato E falou Mano, essa loja aí ainda existe Essa loja aí Ela ainda tem Aqui próximo da minha cidade Aí eu Comentei, né? Falei Nossa, é difícil, né? Uma loja De videogames Principalmente Sobreviver há tantos anos, né? Porque Vocês viram aí, né? Que teve várias coisas Que aconteceram Que meio que desestimulou As pessoas a jogarem videogames Teve a época da lan house Teve a época da internet Onde Teve a época também Onde estava tudo mais barato Então as pessoas Compravam seus PCs Instalavam emuladores E jogavam no PC Não tinha A necessidade De ter um Console Também agora A época de jogar no celular, né? Então É difícil, né? Uma loja de games Sobreviver há tanto tempo Com todas essas mudanças De mercado Então Parabéns Para essa loja aí Guerreira Está viva Até hoje Ela fica lá Em Jundiaí Também Essa loja aqui Bom Então, gente O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês tenham gostado Todos os itens aqui Vão estar disponíveis Para venda Vou ver se a cachorrinha Não quebrou nenhum Aqui, tá? Mas é isso aí, né? A casa que tem animalzinho É isso aí Bom, gente Então deixa aquele like aí Se inscreve no canal E a gente se vê Nos próximos vídeos Tá bom? Fica todo mundo com Deus E Até o próximo Falou, galera Ah, lembrando O WhatsApp Tá na descrição Tá O WhatsApp E o Instagram Caso tenha interesse Em comprar alguma coisa Ou querer passar alguma coisa Beleza? Tá tudo aí na descrição Valeu, gente Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho